5 de maio, Meditação para o dia. Eu não posso avaliar o espiritual com a minha inteligência, eu apenas posso fazê-lo pela minha própria fé e faculdades espirituais. Eu devo pensar em Deus mais com o meu coração do que com a minha cabeça. Eu posso respirar no próprio Espírito de Deus, na vida ao meu redor. Eu posso manter meus olhos voltados para as boas coisas do mundo. Eu estou preso numa caixa de espaço e tempo, mas eu posso, pela fé, abrir uma janela naquela caixa. Eu posso esvaziar a minha mente de todas as limitações das coisas materiais. Eu posso sentir o Eterno. Oração para o dia. Rogo para que eu possa ter tudo o que seja bom. Rogo para que eu deixe que Deus escolha qual o bem que virá para mim. Tchau. 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 Tchau.